Aí pessoal, eu vou fazer uma operação aqui, eu vou deixar armado tudo aqui que eu quero, dar uma entrada aqui de rompimento, o mercado aqui acumulou, vamos ver se ele consegue vir buscar o primeiro alvo, para vir buscar o segundo alvo aqui, aqui é uma região onde ele pode lateralizar e voltar, mas vou tentar pegar ele aqui, se não ele vem corrigir mais uma vez aqui e eu saio da operação. Aí eu faço a correção, saio positivo e saio da operação, vamos deixar acontecer, está marcado aqui, vou buscar aqui 50 pontos no dólar, acabei de dar a entrada aqui, está no 0 a 0, vou tentar buscar aqui 50 pontos no dólar, o stop aqui seria um stop de, normalmente seria um stop de 9 pontos, 9 pontos, só que eu não vou sair não, no ponto de correção aqui de 18 pontos, para buscar esse tamanho, eu vou fazer uma correção, sair positivo aqui, ou eu saio inteiro lá 100% no meu alvo, tá? Vou deixar rolar aí para a gente acompanhar uma operação inteira, dentro de algumas estratégias que a gente tem, é isso, são 2h28 da tarde, tá? Vamos ver se ele confirma aí, se ele consegue ganhar força, ou se ele vai voltar a testar mais uma vez ali embaixo, nosso ponto de correção. Vamos acompanhar, e vou deixar rolando aí até o final. Segue aí. Vocês gostam de ver a operação, né? Então, vamos trabalhar em cima de uma operação, num dia de mercado, onde ele está parado, acumulando, uma região onde ele pode vir testar mais uma vez, ou já dar nosso alvo ali, uma vez só, uma vez forte ali para cima. Tá? Então... Tchau, tchau. Aí, pessoal, aqui é o seguinte. Mercado, ele... a gente entrou na compra, voltou aqui no nosso ponto de correção, exatamente. Eu deixei no automático aqui, ele veio, melhorei minha média, porque eu quero chegar nesse alvo, né? Porque eu quero chegar nesse alvo, eu posso melhorar minha média para fazer mais dinheiro, tá? Então, médio, geralmente, é feito só para quem quer o quê? Segurar a operação. Geralmente, as pessoas estão usando o médio errado para fazer um scalpzinho e tal. A gente usa para o quê? Melhorar a nossa posição para chegar no nosso alvo maior. Só que aqui tem um detalhe, tá? Ele está rompido, está andando, legal, ele tem alvos aqui, acima desse ponto aqui. Mas é o seguinte, já andou 10 pontos. Se ele voltar aqui, aborto a missão, tá? Ele pode até testar aqui, aborto a missão, eu stopo no fundo. Se ele não der esse trade para mim, stopa a operação, acabou minha operação. Se não, eu deixo ele ir embora, dá meu alvo lá para cima, passou desse fundo aqui, acabou minha operação, acabou o dia. Aí, a nossa tentativa aí de pegar os 50 pontos está finalizada. E a gente não mostrei aí que dá para puxar o médio. Lógico, você quer ganhar um dinheiro a mais aí, uns quentão, milão e tal, dá para fazer. Você é só colocar uns 5 contratinhos a mais, uma pegadinha dessa ou uma vendinha dessa aqui, você pegaria o trade. Só que a nossa posição aqui é o seguinte, é para pegar o trade maior. Então, eu estou com o objetivo de pegar o trade maior, reposicionei, se ele não conseguir fazer o rompimento, stopa ou perca um pouquinho, ou stopa aí no zero. Já deu 10 pontos e agora é só aguardar. Se inscreva no canal. Eu fiz aqui uma operação, eu botei um pouquinho de contrato, ele andou um pouquinho negativo, ficou aqui na região que eu queria. Estou vendo se eu vou stopar essa operação aqui, ou se ele, de repente, segurar nessa região aqui, eu já protejo no zero. Por quê? Porque daí eu vou buscar alvo nessa região aqui. Está bem aqui, nesse primeiro ponto aqui. 94, 93, que é onde eu vou buscar ele. Aí eu tenho que esperar, eu tenho que esperar ele chegar aqui para me colocar no zero a zero. Se eu colocar agora, ele vem aqui e me stopa. Então, eu tenho que esperar ele chegar ali, para eu colocar no zero a zero. E deixar essa operação fluir e ir para alta, que dá o estouro de rompimento e ir para alta. E dá a sequência do movimento. E aí sim, aí eu entro, estruturei, coloquei um pouquinho a mais de contrato. Trabalhei a posição ali, não está dando dinheiro, está muito lento. Não tem um fluxo forte de mercado nesse momento. Então, eu tenho que trabalhar na técnica, né? Tirar leite de pedra aí, porque não está dando para tirar dinheiro, né? O mercado não está demorando, não está tendo força aí para andar ali para a tendência dele, de alta. E aí, estou esperando aí, estou esperando aí para mim, dentro de estratégias aí, guardar e proteger a operação, tá? Se ele chegar aqui, chegou nessa região, eu já começo a proteger. Passei com uns R$200, tá? Ou R$200, ou eu vou sair com os R$1.000, R$1.500, R$2.000, né? O objetivo sempre é tentar fazer operação aí nesse caso. Você se arriscar para ganhar um dinheiro, né? Ficar andando à toa ali, fazendo um monte de trades, você começa a ficar perdido. E aí, você não consegue ganhar dinheiro. Você ganha, você vai perder, de repente você perde muito no susto. É isso aí que vocês fazem de errado, geralmente, que a gente fala nos vídeos. Só que isso aqui é na parte mais operacional da coisa, né? Então, a gente, estou mostrando para vocês aí, o tipo de operação, né? Na montagem de posição aí do alvo, né? O alvo dessa operação é aqui, ó. O alvo dessa operação é aqui, ó. Se ele romper, ele vem aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. A entrada dessa operação é aqui, ó. Exatamente agora. Exatamente agora, aqui, ó. A entrada dessa operação de compra, exatamente... Não, na verdade... Não, 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 não. Aqui, ó. É aqui, ó. Acima desse ponto é a entrada da operação. Aqui é o stop. Entrou aqui, é stop aqui atrás. Tá? Aqui é a montagem do preço para ele buscar essa região. Tá? Então, ele precisa entrar força aqui para buscar aquela região lá. Então, a gente vai, espera o mercado, ver se ele confirma aqui o rompimento. Para a gente fazer um dinheiro ali. E depois protege a operação. Ah, mas dá para ganhar mil reais. Mas, então, o meu objetivo não é mil reais. É fazer... Hoje, aqui, com vocês, o meu objetivo não é financeiro. É eu proteger a operação, estruturar a operação aqui para eu chegar no meu alvo. E entender o lance da paciência. É isso que eu quero mostrar para vocês aí. E aguardar, né? E a hora que a gente entende essas estratégias, a gente aguarda os pontos. Isso aí é como se fosse a nossa compra dois do EAD, tá? A nossa compra número dois, aqui é o nosso alvo número dois. A compra número dois aqui, estoque aqui atrás e alvo aqui. Tá? Só que agora à tarde é complicado, né? Agora à tarde a gente tem que ter muita paciência para fazer esse tipo de operação. Às vezes ela vem só até aqui de novo, volta. Então, a gente tem que estruturar, entrar nela aí. Entender o que está acontecendo para a gente levar a operação mais longe. Ó, testou. Deixa eu dar mais uma pancadinha de alta ali. Mais uma pancadinha de alta. Vamos ver se ele rompe essa região aqui. Se der mais uma pancadinha de alta, eu já começo a proteger aqui no fundo dele. E aí acabou a operação. Aí se ele me tirar, tirou. Tá? Vou tentar deixar ele dar uma rompida aqui forte. Aí eu já começo a proteger minha operação a partir desse ponto aqui, ó. Para baixo. Se ele me tirar, me tirou. Infelizmente não deu meu trade inteiro. E aí aqui eu vou sair de cinco contratos, tentando buscar aqueles 50 iniciais lá. Aqui, né? Que eu deixei aqui. Eu deixei ainda essa região aqui para sair do total lá. Tá? Então, agora é só alegria esperar. Esperar o mercado definir o que ele quer para a gente. Esse é o ponto de entrada. Esse é o ponto que ele geralmente entra forte e ir para alta. Bem agora. Ele já testou o stop. Agora é só alegria para cima. Gosto assim de mostrar para vocês. Porque a gente fala todo dia para vocês. Você tem que ter paciência. Você tem que ter estratégia e tal. Isso é uma das estratégias que a gente usa dentro do EAD. Para a gente com paciência segurar um trade maior ali. Lógico que a gente usa preço médio no EAD. Mas a galera tem a galera do Scalper que tem um ajuste ali de gatilho, né? Para sempre ficar certinho no ponto da posição que o preço está andando. E aí eles usam, né? Eles têm estratégia para usar ali. Pelo menos um e um stopinho, né? Para ficar tranquilo na hora de fazer a operação. Rompeu aí. A gente já vem com a proteção. Se ele romper, a gente já vem com a proteção dele. E aí fica tranquilo o paciente. Já está com R$ 1.400. A gente tem um óleo financeiro, tá? A gente quer a operação definida. Se ele voltar, a gente perde. Ah, mas é errado isso. Não, não. Isso aqui a gente está... Eu estou mostrando para vocês uma operação inteira. Tá? A paciência que a gente tem que ter. A gente tem o entendimento que aqui que é a compra. Aqui que é o alvo. Ele tem um parcial aqui no meio. Aqui é o stop. Então, eu estou com a entrada abaixo do meu stop. Então, eu estou tranquilo. Então, é só eu deixar o mercado caminhar aqui para os meus pontos. O parcialzinho está aqui, ó. Mas eu não vou fazer parcial. Eu vou só sair lá no alvo. Se ele voltar, eu perco tudo. Tá? Se ele voltar rápido e tal, eu vou perder tudo. Não estou nem aí. Nosso objetivo é pegar o trade completo. Agora, eu vou pegar o trade completo. Eu vou já proteger a operação. São dez contratos. Eu vou proteger aqui a operação. Dez contratos. Vou de um em um, tá? Está protegido. Fiz contratos protegidos ali atrás, fracionado. E deixar acontecer. Se ele andar, andou. Se não andar, ele vem e estopa a gente ali. Ele volta e estopa a gente. E agora, o mercado é bem, é bem demorado. Esse horário aí é bem demorado. Pode ser que ele volte e tire a gente ali de novo, mais uma vez. Igual ele fez anteriormente. Onde eu coloquei, resolvi colocar os contratos ali e posicionar de novo. Porque eu fiz o parcial aqui, né? Fiz o parcial, ele me tirou. Eu falei, ah, vou entrar de novo. Está no mesmo ponto, né? Não sei se vocês perceberam aqui. O ponto que eu entrei aqui, eu protegi no zero. Eu protegi aqui, ó. Se eu protejo aqui atrás, o mercado flui. Aí ele veio, me tirou do zero. Não queria tomar o stop. Eu dei a reentrada no mesmo ponto. Aí eu entrei mais pesado aqui. Um pouquinho acima do ponto que eu entrei. Para a gente pegar o direcional que a gente já estava querendo buscar. E deixei tudo aqui montado, tá? Deixei o meu alvo lá ainda. Saindo com metade aqui. E metade lá no alvo. Se ele continuar, ele acaba dando o resultado melhor do que a gente estava esperando anteriormente. Se, né? Se você tiver força aí, se entrar um movimento mais forte, aí a gente consegue pegar alguma coisa. Se não, ele volta ali, tira a gente. E aí, está tudo certo. Está tudo sob controle. Às vezes, a gente não tem paciência aqui, ó. Quando o mercado vem aqui, ó. Testa aqui. Volta um pouquinho para trás aqui. Às vezes, o cara não tem paciência. Ou não estopa, né? Se ele passasse aqui, eu ia estopar também. Eu ia mostrar para vocês o stop e tal. Eu mostro tudo aqui. Eu mostro o que precisa mostrar. E a gente vai mostrar. Aqui tem stop. A gente stopa a operação também, né? A gente mostra lá no Instagram. É só entrar lá no... Na metas do day trade. Tem vários dias. Eu prostro praticamente todos os dias. Tá? Quero fazer outra... Outro desafiozinho. Começar outro desafiozinho. Porque eu já quitei o carro duas vezes. Então, quero fazer outro desafiozinho aí. Porque para não ficar monótono todo dia. A gente batendo meta de 3 mil ali. Fica meio sem graça. A gente começa a aumentar um pouco. O pessoal se desinteressa, né? Que a gente começa a ser 6 mil, 6 mil. Mas é por causa do programa ali que a gente resolveu mostrar para vocês que se você entender esse lance da disciplina, talvez você melhore nos seus trades e se desenvolva muito melhor, muito mais. E consiga se dar muito bem no negócio sem precisar passar pelas fases difíceis de querer achar que você vai ficar rico sozinho. E aí, a maioria das pessoas pensa isso. Você acha que é melhor que todo mundo. Você vai ficar rico sozinho. Você sabe tudo. Você desenvolveu uma estratégia genial. E aí você pensa dessa forma aí. Fica perdendo dinheiro muito tempo até desistir. É o que o perdedor faz. Os caras que ganham são diferentes. Eu tenho muita gente boa aqui dentro do EAD que... Que opera bastante. Que ganha bastante dinheiro já. Que estão estudando legal. Seguem estratégia risca. Fazem dinheiro. Aprenderam a entender o comportamento do mercado. Ter paciência do ganho do dinheiro. Tem hora que a gente demora bastante aí para ganhar o dinheiro, né? Então, a gente aprende a... A definir e esperar os pontos aí do mercado para aguentar o... O direcional do mercado. Pegar nossos alvos. E é isso que eu quero mostrar para vocês aí. Eu quero mostrar exatamente isso para vocês. Se você não ficar na agonia, você sai lá nos seus alvos. Você está protegido. Ninguém mais te tira o seu dinheiro aí. Seus stops estão abaixo do ponto de stop. Normal da operação. Aqui é a entrada da operação. Aqui é o parcial. Aqui é o alvo. E se ele passar do alvo, você ainda vai com o alvo total lá para cima. Então, você está tranquilo. É só aguentar. Ou para se desenvolver ou te tirar ali. Está rompendo. Está andando. Então, é só deixar. O mercado tem o tempo dele. Tem hora que ele é muito rápido. Tem hora que ele vai muito rápido. Define muito rápido. Vai embora no alvo. Então, essa região é uma região que ele fica testando em cima do gatilho. Então, ele demora demais para sair dessa região. Precisa ter um volume bem grande entrando para ele desenvolver. Não está entrando nessa força. Não está entrando. E não tem esse negócio. É muito pouco contrato. 10 contratos. É muito pouquinho contrato. Ninguém vai ficar te barrando aí, não. Pode ficar tranquilo. Geralmente, você erra. Você estopa. Você perde. Porque você se alavanca e não sabe onde você está operando. Só isso. Aí, você não tem paciência para deixar o trade rolar. Começa a operar um candle. Vê um candle. Vê o negócio ali. Começa a mudar tudo a sua ideia. É onde você não se desenvolve. Não ganha dinheiro nunca. Lembrando que. Dava para ter feito umas duas operações a mais. Dava para fazer dinheiro. Dava para ter. Está com 5 mil, 6 mil reais aí. Já, tá? Mas a gente está fazendo uma operação calma. Definida. Coisa que o iniciante consegue fazer. Dentro do EAD. É só seguir bonitinho ali. Esperar um pouquinho. Sem esse detalhe de médio aqui. Você só esperar entrar aqui nessa região. Você não precisa fazer mais nada além disso aí. Você só segue aí. Toma um stopinho. Entra de novo. Se for o caso. Tem um tempozinho que às vezes você espera de uma operação a outra. Para você não ficar fazendo trade um atrás do outro. Erra. Vira a mão. Erra. O negócio de virar a mão aí é... Não sei quem inventou isso. Não, cara. Você é o cara assustado aí. Está fazendo isso aí. Não está sabendo operar. Isso aí não te ajuda em nada, não. 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 Muita paciência agora. Para a gente pegar o... O grande rompimento agora. Ele vem de uma vez. Quando ele vem, ele vem de uma vez. Deixa rolar aí, pessoal. Deixa rolar aí. Já está explicada a operação. Deixa rolar aí. Senão demora demais aqui. O grande rompimento agora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto